salve galera salve 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 boa tarde para nós aqui entrando aqui no creche mais uma vez aqui e bora mostrar uns ataques aqui umas defesa aqui e aqui nessa vizinha aqui o meu irmãozão galera um aqui eu tô na nuvem na outra cv minha cara tá foda quase chegando lá o troféuzinho só para subir lá em cima titã também as duas pontinhas essa cv 11 ea outra cv 10 agora lá onde a galera tá falando para poder gravar alguns já tá aqui é branco de neve também falou tá nosso meio o canal lá mas não tem como mostrar galera se não tiver na guerra tem que tentar na guerra beleza se não tem como mostrar o ataque como sempre destruindo aqui e eu fiz um ataque aqui o meu alvo aqui destruir a galerinha aqui firmeza juro para ver um ataque de julho aqui cv 8 e 19 né tirou a tropa do castelo show de bola mano esse balão ficou lindo um ataque de cv 9 o cara lindo 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 mas eu me pedindo carriquilhinha soltou o veneninho soltou o tatuizinho para fazer limpeza entrando entrando tá chegando cv 9 porra ele leva mesmo cara soltou a peca soltou a valquíria não vai rodar rodou carriquilhinha soltou uma show de bola ano tá que cv 9 eu acho meio difícil hein eu tenho um cv 9 eu acho muito difícil cara show 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 os corredores de maioria viva e o pt carriquilhinha soltou um pt vários valquíria viva e se junho ó parabéns legal e um zon como sempre aí na luta aqui entendeu igual as valkyrie aqui e volta de volta e que seis show de bola vamos ver a galerinha um aqui o diego tá on aí eu tô dando um no outro lá ataque do edson filmar o nosso líder aqui o diego aqui casa construtor e chegamos atrasado tomada seja vitória e nem quer ver aqui se gravar isso aqui pra mostrar um ataque contra aqui uma defesa nossa aqui do um deles entendeu um deles já fizeram os dois ataques e o ataque dele foi muito muito da hora cara então o cara que tá na casa dele acordou lá e falou vou fazer esse ataque vou limpar lá o três lá vou dar um pt lá e vou acabar com a raça do mãozão lá não é bem assim não viu não é bem assim não viu não é bem assim não pra poder fazer isso em não é bem assim não pra poder fazer isso em não é então vamos mostrar o ataque dele aqui ó vamos que vamos vou colocar uma cura aqui só se não doar a cura aqui bora lá o cara pensa que é fácil assim né se eu vou fechar lá bora ver o ataque do maluco eles pensam que o trator vai fazer tudo pra ele então opa volta aí tá aí o candan tá levando aquela 19 lança 10 gg uma troca normal cara mas só que o cara levou um salto só achei estranho né com o cv11 cara quase ful né ful né um salto só 3 fúria um fio escuro mas bora pra ver eu acho que ele confiou muito no trator cara soltou o gg vamos devagar acho que ele pensou ah o trator vai arrebentar acontece o trator fica atravessado mano não vai nem pra frente nem pra trás cara então acontece né vai dar bem essa merda aqui o mínimo olha o trator do cara mano a galera falou que bugou pra mim e o cara não soube soltou soube soltar possível cara ele soltou vai sair o que? gg mano ah se lascar rapaz tem tudo isso pra soltar gg rapaz ah só por deus vou fazer esse feio aqui rapaz ó não sei o que o cara fez a rainha do cara é boa hein né a rainha 51 cara coitado meu chegadinho não sei pra você ver pra chegar a 51 ah tomou um fial feio na ridícula então galera tem que saber se faltou um trator cara não é bem assim não mano entendeu gente se fosse fácil assim tava fácil beleza vamos ver o outro ataque aqui ó tá gravando ninguém vai tacar um aqui ó vamos ver os ataques aqui e a nuvem do abra lá no outro lá então então onde eu ta nada tá que meu não do Diego vamos ver do nosso Lira aqui ó tem uma galerinha aí que quer aparecer no vídeo aí faz favor né entra na guerra aí bom lutar pro crã aí é porque é muito neguinho aí pô não vai em guerra não faz jogo não faz porra nenhuma beleza o Diego ator o trator vamos devagar é tem que saber soltar a criança aí fez a limpa uma peca rodou essa tropa do castelo vamos ver o que vai ser dentro dessa da sua criança lá de dentro tem que ser tropa de ataque soltou veneno mano o que que tem ali dentro cara não sei não deu pra ver cara eu acho que foi é um gole mano olha que firmeza soltou gole gole levantou corrada pra caramba se esse gole foi é muito mofo mano mostro 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 a valquíria fazendo o resto da limpeza o rei e a rainha voltou rodou de um lado o rei do outro entendeu show de bola show 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 e o PT garantido galera vou fazer um ataque on aqui mano tô gravando aqui acabou de abrir uma vila pra mim mesmo vou entrar aqui os amigos e outra conta do anderson mãozão cadê ela aqui ó e que meu amigo nunca apareceu Diego apareceu hein Diego apareceu hein não apareceu cara ah agora apareceu tem que soltar uma tropa galera bora lá tô atacando hein um rumo a lendário hein vamos abrir um buraco aqui aquele ali é eu mesmo vendo galera tô com dois solarzinhos aqui primeiro eu vou buscar o que eu puder buscar buscando sem pressa sem pressa entendeu sem pressa soltando os fazer a limpezinha meu Deus alguém tá ligando caralho porra mano duas vem ligando mano caralho mano essas porra não tem que fazer fica ligando pra gente gente eu odeio que liga mano ferrar rapaz bora lá só tem um minuto e pouco vamos ver se não consegue entrar aqui nessa merda aqui vai ficar espessado pô imagina perder 34 troféu nessa bosta aqui vai ligar pra carai pum odeio que liga pra mim vai fazer o que tem que usar merda do chip é dados bora lá não sei se vai ficar bom essa merda tá que eu vou soltar o zói aqui ah quero entrar ali na cv só bora roda não roda não roda não hein entrou mas valquírio entrou do lado o rei entrou com a peca joguei uma cor posicionaram poder do rei bora levei a cv mano essas coisas acontecem comigo não é possível mas beleza levei o cv demais coisas por cento é garantido minha rainha vou adicionar aqui o poder dela levar essa galinha aqui oh beleza puxei e não levou a galinha vai ser se fosse cento por cento isso ai garoto 5 troféus galera 5 troféus beleza quem vai completar aqui entendeu boa ver se alguém vai fazer outro ataque aqui vou gravar mais um só putz eu pego aqui pra finalizar aqui hein bora lá esse elemento aqui ó nossa mãozão aqui pra finalizar simples simples mas vamos ver se não consegue levar vídeo todo dia aqui pra nós aqui pra galerinha do mozão beleza então fica assim até a próxima galera tchau 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 tchau